Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele merece toda a honra e toda a glória! Glória a Deus! 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 Ele merece toda a nossa areia agora Pra sempre a fé, amém Deus te deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a vontade e o louvor Deus te deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Se o louvor A Ele a glória 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 A glória